Música Todos vocês aqui no palco estão de parabéns e nesse momento eu quero que vocês imaginem Imaginem que façam parte de uma banda Tem aquelas pessoas que tem aquele sonho de infância de tocar algum instrumento Tem aquelas pessoas que tocam ainda algum instrumento E vocês vão poder realizar esse sonho hoje e agora De fazerem parte de uma banda Mas como nós sabemos toda banda tem instrumentos E vocês vão pegar agora com os olhos fechados ainda um instrumento da sua preferência Pegue o instrumento da sua preferência com os olhos fechados agora Com os olhos fechados ainda Segura o instrumento, só segure isso Pode segurar com os olhos fechados os instrumentos Isso, cada um com o seu instrumento Isso, cada um com o seu instrumento Isso Isso Só segure com os olhos fechados Isso Porque agora vocês fazem parte de uma banda Pegue o instrumento na mão Então isso Aí Agora antes de começar a tocar nós precisamos afinar os instrumentos Então afine os instrumentos agora Afine Isso Perfeito, pode afinar cada um com o seu instrumento Contrabaixo, isso Bateria Perfeito A bateria ali, o nosso líder Líder, sempre o líder Líder da bateria Isso, perfeito Sempre vem alguém com o instrumento que a gente não conhece Hoje Isso É Uma gaita Uma gaita normal Gaita um pouco maior Uma gaita, sei lá É Esse aqui é um contrabaixo esquisito Mas está lento A bateria, nosso líder Afine, afine Deixa bem afinadinho Porque já já vocês vão começar a tocar Isso Bateria vai aquecendo A bateria vai aquecendo E agora vocês fazem parte Agora instrumentos afinados Vocês fazem parte de uma banda de jazz E começa a tocar Vai Toca, toca Isso Tocando, tocando Tocando mais e mais Isso A rainha da gaita Perfeito O nosso líder O rei da bateria Isso O líder da banda E no pandemio Vai, vai tocando Isso 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 É o nosso líder É isso Vai, vai Essa tem estilo Nossa líder Pézinho Só no estilo Olha lá Isso Perfeito E quanto mais toca Mais recebe uma salva de palmas Perfeito Vamos mudar o ritmo agora Vamos mudar o ritmo E agora vocês começam a tocar o rock É rock É rock, hein gente É rock Isso 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 Bate nesse pandeiro que nem rock E vai lá É rock É rock Vai Vai Agora É rock É rock E quanto mais toca mais recebe a salva de palmas É rock Inverte a mão 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 Aí Nossa líder 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 O rei do pandeiro do rock Quem toca a bateria cruza a mão agora Vai Isso Isso Lindo Aí É o mesmo instrumento Mesmo instrumento ainda Não toca mais com a mão Toca com o pé Com o pé É o mesmo instrumento A mão não toca mais nada É o pé que toca agora Vai Com o pé Pode levantar o pé Levanta o pé É o mesmo instrumento É isso É isso É a criatividade Tocando no pé É isso Vamos mudar o ritmo Tocando no pé ainda Mudar o ritmo Pro sertanejo Agora vai É com o pé Com o pé Isso Tocando com o pé Com o pé Com o pé Com o pé Isso Vai André Faz quadradinho de oi Faz quadradinho de oi Faz quadradinho de oi É o mesmo instrumento agora O mesmo instrumento Sertanejo O mesmo instrumento Toca com o bumbum Com a bunda Toca com a bunda Com a bunda Vai Faz quadradinho de oi Vai Com a bunda Isso Vai 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 welche Faz quadradinho de oi Vai Uh Uh Cabunda Toca com o bumbum, isso, isso, o rei do bumbum, vai, 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 isso, coisa do cabelo, vai, faz quadradinho de oito, vai, faz quadradinho de oito O pandeiro no bumbum, isso, pandeiro, vai, parece o cavalo, é o cavalo, vai, três, dois, um, turma Muito bem, eu quero simplesmente que vocês imaginem, imaginem aquele dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo Um dia agradável, uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus, uma temperatura gostosa, agradável Eu quero simplesmente que vocês imaginem essa temperatura subindo, aquele sol gostoso começa a bater e a temperatura começa a subir 22 graus agora, olhos abertos, 23, com os olhos abertos, eu quero que vocês sintam essa temperatura subindo cada vez mais 24 graus agora, 25, aquele sol quente começa a bater, isso, e começa a fazer muito calor Você começa a suar, começa a sentir o suor escorrendo na sua cabeça 32 graus agora, 32 graus agora, um calor insuportável, 35 graus Muito quente, começa a transpirar, começa a se abanar, começa a se abanar pra, isso, começa a abanar o coleguinha do lado Isso, começa a ajudar, dá uma ajudada, isso, muito bem, 40 graus agora Começa a sentir o suor escorrendo na sua cabeça, na sua testa É muito quente, um calor insuportável, 43, 45 graus Como se vocês estivessem no deserto, pisando naquela areia quente do deserto Começa a levantar o pé, porque começa a queimar a sola do pé É muito quente, começa a se abanar muito, muito Começa a abanar o coleguinha do lado, abana o coleguinha do lado, isso Dá uma ajudada ali, isso, muito bem Um calor insuportável, muito quente E aí, claro, aquele ventinho gostoso Lá do sul, começa a bater E você começa a sentir, aliviar esse calor E isso, começa a descer A temperatura começa a cair agora Pra 19 graus agora 19, começa a esfriar Aquela garoa, aquela garoa chata começa a cair na cabeça de vocês E você sente aquela garoa chata, gelada 19 graus agora Começa a esfriar E você começa a sentir esse frio Muito frio 18, 17, 16 Começa a chover agora Agora começa a chover Aquela chuva gelada Caindo na sua cabeça Tá caindo no seu cabelo Isso Aquela chuva 10 graus agora Agora começa uma geleira Agora começa a tremer de frio Agora começa a tremer É muito frio Só o coleguinha do lado que te esquenta Muito frio Um frio insuportável Menos 3 graus agora Menos 3 Começa a tremer É como se você estivesse pisando no gelo Aquele gelo Isso Começa a levantar o pé do chão Muito frio Um frio insuportável 3, 2, 1 Olhos abertos Esfriou, né? Tudo bem? Já esfriado aí Vocês conhecem? Legal